Gente, tô aqui em Porto Alegre, daqui a pouco vou entrar nessa máquina de branqueamento Pra ficar morena Gente, muita gente me pediu um monte de coisa sobre esse branqueamento E tem gente que tá achando que é aquelas camas Sabe, aquelas coisas que são até proibidas e tal Até comentaram no meu Instagram Mas assim, deixa eu explicar Eu já expliquei no Instagram, mas estão me pedindo aqui Então eu vou explicar aqui Gente, o bronzeamento que eu faço Que vocês já me viram fazendo várias vezes E como eu vi que era bom, eu vou falar pra vocês aqui É um bronzeamento com tinta Só tem tinta, é tipo um bronzeamento a jato, que chamam Que tem a máquina e tem também que a pessoa faz Que uma profissional faz em você, enfim Passa, faz certinho, enfim, beleza E o lugar que eu faço aqui em Porto Alegre Eu vou deixar aqui o print do Instagram O print do Instagram deles Eles têm tanto na máquina quanto alguém fazendo, entendeu Eu já fiz os dois e eu gostei dos dois Por isso que eu tô passando aqui pra vocês Bastante gente já me pedia e tinha dúvidas Mas eu esperei ver o que eu achava pra falar pra vocês E eu gostei e já fiz várias vezes Então eu acho que vale a pena falar pra vocês Eu recém falei sobre isso bem certinho ali no meu Snipegram Se vocês quiserem ir ali, dar uma olhada, ver o que eu falei mais, melhor, enfim Falei várias coisinhas Falei várias coisinhas sobre, inclusive essa questão que chega o verão Todo mundo fica se bronzeando Vai na praia, fica se bronzeando E eu particularmente nunca gostei de me bronzear Além de fazer muito mal pra pele Porque queima a pele E eu não entendo como Eu não entendo como vocês, meninas Conseguem ficar tanto tempo no sol Eu não aguento 15 minutos E já faz o maior tempão que eu faço Tipo, no verão eu faço bronzeamento artificial Tipo, não é direto, assim Mas quando eu tenho algum evento Eu tenho, tipo, a prevenção da capricha Daí eu faço Pra eu ficar, né, a cara do verão, entendeu A cara do verão A moça da Lagoa Azul, que nem vocês dizem E porque eu gosto Eu gosto tanto de ficar branca Quanto de ficar mais morena Mas, às vezes, eu gosto de dar uma mudada, né, gente De tacar esse olho verde A mais, né E, gente, eu me desculpo Mas eu não fico 15 minutos no sol Eu não vou me bronzear Eu não vou estragar minha pele E é por isso que eu faço esse bronzeamento Coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer Porque, gente, se a gente tem tecnologia Que nem eu disse lá no Snapchat A gente tem tecnologia Pra, acima de tudo, não sofrer e ficar bonita Pra, me diz, pra que eu vou ficar duas horas no sol queimando Eu mesmo? Nã Nã Então tá aí o Snap O Insta deles Eu espero que vocês façam também Pra ficar que nem eu Muito morena Porque vale a pena Vale a pena E eles estão em promoção até Porque eu acho que eles estão... Peraí, peraí Essa Magic Tan aqui de Porto Lag Tá em promoção, gente Agora Por causa que eles vão ter quinta-feira Aniversário de 13 anos 13 anos de profissionalismo Então é isso aí Aproveita aqui, ó E não vamos ficar sofrendo no sol Que ninguém precisa disso Gente, gente, gente Eu apaguei os vídeos falando que não vai ter vídeo novo Porque vai ter vídeo novo Eu fiz umas gambiarra ali O vídeo vai ser fora de casa Tem uns passarinhos cantando Mas vai ter vídeo novo Eu tô descabelada porque eu tô feliz Hoje às oito e meia Vídeo novo no canal Oito e meia, tá? Tô muito feliz Eu consegui gravar Gostar pra gente Não se fala Mas por meio do céu Deixa pra lá Quem já manda de antecipar Não! Não! A gente não conseguia cantar essa música A gente ficava rindo Sério, a gente ficou Tipo, uma manhã inteira Tentando gravar Ai, meu Deus Não, não é tu Tu amor O meu amor Ai, já naturalmente Ele Não, não é tu